Tava na Afganistão e a gente tava patrolando em uma outra vila. E o nosso trabalho, o nosso propósito naquele momento, a gente tava procurando o Talibã. E a gente chegou nessa vila e a gente tinha uma ideia que deveria ter Talibã ali, a gente começou a procurar. Encontramos uma família. O pai da família tava vestido de camuflagem. E tinha, acho que tinha mais um outro adulto, o homem. O resto era tudo criança. Alguém aconteceu que meu sergeant me chamou e eu tive que virar. E, assim que eu virava, esse, eu não sei, 7-year-old pegou o cão que estava no meu peito, na minha veste, e me pegou na perna. Justo assim. Ficou 2 segundos. Bom, se bem que acabou que quando ele fez isso, aí piorou a situação pro pai. Aí acabamos levando o pai, aí as crianças perderam o pai. Não sei se perderam a família, né? Porque tinha outras, mas eu não sei. Mas, é... Esse tipo de coisa acontece em tudo quanto é lugar. Lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.